Salve Santistas, uma notícia bombástica movimentou os sites esportivos chilenos na noite desta segunda-feira. A crônica esportiva chilena informa que o técnico Ariel Holland deixará o comando da Universidade Católica, clube que levou ao tricampeonato nacional na semana passada. O site Encantia postou como manchete da rompeja a saída de Ariel Holland do Universidade Católica. O site citou uma apuração da rádio Caracol, segundo a qual Ariel Holland exercerá uma cláusula contratual que permite o rompimento do vínculo que vai até o final deste ano, mediante o pagamento de uma multa de 100 mil dólares. O site postou a seguinte nota, a rádio Caracol informou, abre aspas, A reportagem do site Encantia relata que a notícia da saída de Ariel Holland coincide com o interesse do Santos de contratar o técnico argentino. O site do jornal El Gráfico também destaca o interesse do Santos, abre aspas, O poderoso Santos estaria interessado no treinador transandino, e na Argentina asseguram que o técnico já vê a Católica como um ciclo encerrado com o título, uma alusão ao tricampeonato conquistado pela Universidade Católica na semana passada. O jornalista argentino Germán Garcia postou na sua conta no Twitter que o Santos já fez uma oferta formal a Ariel Holland. Segundo Garcia, a diretoria do time chileno fará uma última tentativa para manter Holland no comando da equipe. Mas Garcia ressaltou que Ariel Holland vê com bons olhos o desafio de trabalhar no Brasil, de dirigir uma equipe brasileira, e que o Brasileirão é um campeonato mais poderoso e interessante do que a Liga Chilena. O site do El Gráfico, um tradicional de ar esportivo, destacou o peso da camisa do Santos, abre aspas, O Santos é um clube mais poderoso que qualquer um do Chile, fecha aspas. É isso aí, Santista. Uma noite de muita especulação e vem mais aí amanhã. Até lá. Abraço. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos.